Música Música Não importa o idioma que você fala, o país em que você vive, a sinagoga que você frequenta. Estamos todos terminando a mesma Torá. Simrá Torá é um evento natural e ao terminar o quinto livro, voltamos para o primeiro, mostrando que a jornada do povo judeu nunca termina. Quantos livros você terminou de ler e no mesmo segundo recomeçou a leitura? A Torá é o único livro que pessoas de qualquer idade conseguem tirar algo diferente dela a cada vez. Música A cada ano, com suas experiências de vida, você muda. E a cada leitura, você consegue entender alguma coisa nova, sempre sob uma nova perspectiva, podendo se aprofundar mais. Música Se você quer entender o judeus e o judaísmo, pense em Simrá Torá e perceberá que o judaísmo é realmente uma história de amor de um povo por um livro. Simrá Torá Ottenu kávod lá Torá Simrá Torá Ottenu kávod lá Torá Simrá Torá Ottenu kávod lá Torá Simrá Torá Simrá Torá Ottenu kávod lá Torá Ottenu kávod lá Torá Simrá Torá Ottenu kávod lá Torá T v Courtá Ottenu kávod lá Torá Ne consists de site na abacá Ottenu kávod lá Torá Ottenu kávod lá Torá Ottenu kávod lá Torá O possibly ottenu kávod lá Torá Ottenu kávod lá Torá Ottenu kávod lá Plutá Feliz CH Amém. 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 Acendimento das velas de Yontó Quarta-feira, 25 de setembro em São Paulo, às 17 horas e 43 minutos Quinta-feira, 26 de setembro em São Paulo, após as 18 horas e 37 minutos Acendimento das velas de Shabat, dia 27 de setembro em São Paulo, às 17 horas e 44 minutos A cada semana do ano, nós lemos uma porção da Torá chamada para achar Uma pessoa leva em média de 5 a 10 minutos para enrolar a Torá do final até o começo Isso com a ajuda de um amigo, o que é muito mais do que levaria para procurar na internet Então, nós te ajudaremos com isso Lembra-se o que acontece no começo de tudo? As coisas foram divididas em dias Dia 1 Não existe nada, exceto o Espírito de Deus, que haja a luz e ouve luz E Deus viu que foi bom, ou como consta na Torá, que toma Dia 2 As águas se dividiram em águas inferiores e águas superiores Dia 3 Terra seca e água, terra e mar Deus viu que tog, que foi bom Logo vieram as plantas, o pasto, as árvores frutíferas e as sementes Dois que tog em um dia Dia 4 Luminários Coisas que emanam luz O sol, a lua e as estrelas Deus também viu que isso foi bom Dia 5 Vida nas águas e nos céus Animais marinhos, répteis, pássaros Deus os abençoou para que eles fossem frutíferos e que se multiplicassem Dia 6 Leões, tigres e ursos e todos os outros animais Deus viu que tog e decidiu criar o humano em sua própria imagem Criou os humanos, o homem e a mulher e os abençoou para que fossem frutíferos e se multiplicassem E Deus viu tudo e conta na Torá, que foi muito bom Dia 7 Deus já tinha completado tudo, então ele parou de trabalhar Deus abençoou o sétimo dia e o santificou E por isso, diz que devemos lembrar de respeitar o Shabat como um sagrado dia Podemos voltar agora um pouco para o dia 3, como terça-feira Por que a Torá menciona que foi duas vezes bom aquele dia? No dia 2, Deus não mencionou se achou que foi bom ou não Talvez, seja por esse motivo, ele queria compensar Ou, que tal essa hipótese? Lidar com água levou dois dias Dia 2 e dia 3 Talvez ele tenha demorado um pouco para declarar se as coisas estavam boas ou não Ou talvez, o dia 3 pode ter sido tão bom por ter sido o primeiro dia que teve vida Árvores, gramas e sementes Ou, será que porque terça-feira é um dia super legal? Terminamos de ler a Torá essa semana, num rádio que se chama assim Rá Torá Ainda ontem, parecia que estávamos lendo sobre a morte de Moisés Mas cá estamos, começando novamente, ouvindo a história da criação da Torá Ainda parece bem vazio Não há o Jardim do Éden Sem árvore do conhecimento Sem serpente Sem brigas entre irmãos Sem matriarcas Patriarcas Faraó Ou escravidão Arbustos queimados Travessia no Mar Vermelho Maná Mandamentos Tabernáculos Reis Ou a própria Torá Quando a Torá nos diz Duas vezes que bom Que algo foi bom O suficiente para mencionar duas vezes Ficamos felizes E queremos ver tudo de novo Aproveite um segundo passeio Um trigésimo pela Torá Sempre tenho que ver Aprender ou dizer Os judeus do mundo inteiro Estão festejando a leitura da Torá do começo Raksamea 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 Legenda Adriana Zanotto